É tão estranho, os bons morrem jovens, assim parece ser. Quando me lembro de você, que acabou andando embora, cedo demais. Quando eu lhe dizia, me apaixono todo dia, é sempre a pessoa errada. Você sorriu e disse, eu gosto de você também, só que você foi embora. Cedo demais, eu continuo aqui, o meu trabalho e meus amigos. E me lembro de você em dias assim, dia de chuva, dia de sol. E o que sinto, não sei dizer. Vai com os anjos, vai em paz, era assim todo dia de tarde, a descoberta da amizade. A terra próxima vez é tão estranho, os bons morrem antes. E lembro de você e de tanta gente, que se foi cedo demais. Eu aprendi a ter tudo o que sempre quis, só não aprendi a perder. E eu que tive um começo feliz. Do resto não sei dizer. Lembro das tardes que passamos juntos, não é sempre, mas eu sei. Que você está bem agora, é só que este ano eu verá acabar. Cedo demais.